Hoje nós vamos falar a respeito do diabetes. Será que é possível prevenir essa doença? Será que é possível conviver com ela? É possível ter hábitos que evitem que ela surja? A doutora Vaniele Machado vai nos ajudar a responder essas e outras perguntas aqui no Jornal do Piauí. Nós estamos recebendo a doutora Vaniele. Seja bem-vinda, doutora, aqui no Jornal do Piauí. Seja muito bem-vinda. Obrigado por aceitar o nosso convite. Convite também feito ao Hospital São Marcos, que nos ajuda nesse trabalho. Doutora Vaniele, boa tarde. O que é exatamente esta doença diabetes? Então, o diabetes é uma doença em que ocorre o aumento da glicemia no nosso sangue. Então, é um conjunto de doenças caracterizado por o aumento da glicose no sangue e que normalmente vem acompanhado de outras doenças, hipertensão arterial, deslipidemia, e que pode trazer muitas complicações para o nosso organismo. Então, na verdade, é uma verdadeira epidemia. Mais de 16 milhões de pessoas no Brasil estão acometidas com a doença e esse número só aumenta a cada ano. Então, o diabetes mellitus é uma doença de muita importância. A gente precisa ter conhecimento, porque se a gente não tem, a gente com certeza conhece algum parente, algum familiar que tem, algum amigo que já teve a doença. E é uma doença que a gente precisa estar alerta e conhecer os fatores de risco, quais são as complicações, o tratamento. Então, é uma doença que cada dia mais atinge a população mundial, tanto os brasileiros como no mundo todo. Então, o mês de novembro é um mês azul, considerado azul, para a gente ter também, além da prevenção do câncer de mama, a gente ter um pouco mais de conscientização sobre o diabetes mellitus. Agora, o diabetes, nesse período de conscientização em torno do diabetes, ela não é uma doença de um tipo só, ela tem vários tipos. É, na verdade, o diabetes é um conjunto de doenças, né, caracterizado por essa glicemia aumentada e algumas alterações metabólicas, e que a gente tem vários tipos. Os principais são o diabetes tipo 1, que normalmente acontece em crianças, adolescentes, mas também pode vir na idade adulta ou até mesmo idoso. E é caracterizado por paciente que, normalmente, descobre a doença já como uma forma aguda. Então, ele tem sinais de descompensação, o paciente perde peso, tem muita sede, muita fome. E, muitas vezes, os pais precisam estar atentos a esse diagnóstico para não passar desapercebido, porque pode acontecer uma complicação, que a gente chama de cetoacidoso diabético, que é necessário levar o paciente até internar, muitas vezes até em UTI. Então, são, normalmente, pessoas que têm um IMC, um índice de massa corpórea menor, são pacientes magrinhos, diferente do diabetes tipo 2, que acomete a grande parte da população. Então, o diabetes tipo 2 é o diabetes mais frequente e é o diabetes que, normalmente, vem numa idade mais avançada, acima dos 40, 45 anos, justamente por conta dos fatores genéticos, uma história de alimentação inadequada, uma história de sedentarismo e outros fatores de risco, como a gente vai comentar. Então, é o diabetes mais comum, é o diabetes tipo 2. Eles é menos ou mais perigoso ou isso não faz diferença? Então, na verdade, a gente precisa estar atento aos riscos de complicações de cada um, que pode aparecer mais cedo ou mais tarde, mas todos os tipos de diabetes são complicados, são perigosos por conta das complicações. Lembrando que muitos diabéticos tipo 2 estão andando por aí, pelas ruas, e não sabem que tem a doença, porque muitas vezes o diabetes tipo 2 é um diabetes assintomático, ou seja, a pessoa já está convivendo com a doença há alguns anos e não sabe que tem a doença. Por isso que é importante a gente procurar o acompanhamento, um tratamento especializado. Só um detalhe que é muito importante a gente saber é que o diabetes tipo 2, há alguns anos, há algumas décadas, não acontecia em criança. E hoje a frequência já está aumentando muito o diabetes tipo 2 em crianças, mesmo em adolescentes, por conta do aumento da obesidade, do sobrepeso em crianças, dos erros alimentares. Hoje as crianças não brincam mais em rua, não tem mais atividades dinâmicas, então é só no tablet, no celular, parada na TV. Então, isso favorece o aparecimento de diabetes tipo 2, mesmo em criança. No caso da diabetes gestacional, ela é uma diabetes transitória? Existe isso? É só durante a gestação? É, no caso do diabetes gestacional, é o diabetes que a gente descobre durante a gestação e que a gente caracteriza nessa fase gestacional. Mas o diabetes gestacional, ele também aumenta o risco para o paciente depois, para a mulher no caso, depois da gestação também, ter uma chance maior de ter o próprio diabetes. que a gente, portanto, que a gente precisa ficar acompanhando essa paciente. Então, ele desaparece depois da gravidez? É, a gente precisa acompanhamento para a gente saber se depois essa paciente não vai ter realmente um diabetes que a gente vai considerar como um diabetes tipo 2 e aí precisa ter esse acompanhamento. Oferece risco à gravidez? Sim, oferece risco, tanto para a mãe como para o feto, né? Tanto com relação ao parto, com relação ao feto, que pode crescer maior, ter má formações. Então, a gente precisa ter esse diagnóstico e esse acompanhamento adequado na gestação. Como as pessoas podem identificar os sintomas do diabetes? Então, quando a gente vai falar de diabetes, a gente precisa ter alguns sintomas típicos do diabetes, né? Que é o quê? A pessoa tem muita sede, muita fome, come muito e na grande maioria das vezes ela não ganha peso, ela está perdendo peso, então é um emagrecimento muitas vezes rápido e que não é um emagrecimento saudável, né? E faz muito xixi, então bebe muito, faz muito xixi, come muito, tem muita fome e ainda assim ela perde peso. Outros sinais e sintomas que vêm associados também pode ser um cansaço fácil, então a gente tem visão turva, embaçamento visual por conta de complicações da própria doença, formigamento, que é parestesias em mãos, pernas, também da corrente de complicações do diabetes, porque o diabetes ele afeta os vasos, os nervos, infecções vaginais, dificultades de cicatrização, problemas sexuais, então pode acontecer disfunção erétil, então os homens são um grupo populacional que muitas vezes tem dificuldade, vergonha de procurar um médico, mas é importante até pra gente saber se está associado ao diabetes ou a outras doenças, né? Infecções vaginais, então o diabetes ele, como ele acomete vários órgãos, né? Ele aumenta a chance de infarto, de AVC, aumenta a chance de problemas vasculares, com aumento da chance de amputação dos membros inferiores, tudo por conta das complicações do diabetes não compensado. E fatores de risco, doutora? Então, quem que tem que se preocupar, né? Na verdade, acho que hoje em dia quase todo mundo tem que se preocupar, mas quem tá, que tem maior idade ou que tem sobrepeso, obesidade, história familiar, ou seja, eu tive alguém, pai, mãe, parente que já teve diabetes na família, eu já tenho que ficar mais atento, porque a história genética é muito importante, sedentários, quem tem os estados de pré-diabetes, ou seja, ainda não é diabético, mas já tem uma alteração da glicemia, né? De jejum, que normalmente a glicemia normal é até 99, então acima de 100, maior ou igual que 100, a gente já considera como pré-diabetes, quem já teve histórias de diabetes na gestação ou macrossomia, que quer dizer um feto maior que 4 quilos, hipertensão arterial sistêmica, deslipidemia, ovários policísticos, então vários fatores de risco, então é importante procurar o especialista pra saber se você tem fator de risco e a partir daí você fazer o teste, que a gente faz o teste no sangue pra gente saber se você realmente tem a doença ou não e acompanhar, né? Tá certo, então. Nós temos também aquelas atividades que são tratamento, aquilo que você pode fazer pra conviver com o diabetes. Na verdade, hoje em dia, o tratamento evoluiu bastante, as medicações pro diabetes foram medicações que, ao longo dos anos, cresceram, o nosso arsenal terapêutico cresceu bastante. Então, hoje em dia, a gente já tem várias medicações, insulina, medicações injetáveis que não são insulina, então a gente tem medicações muito melhores do que há alguns anos. Então a gente tem comprimidos, insulina, tem medicações injetáveis que não são insulina, então a gente tem um arsenal terapêutico muito grande que favorece esse tratamento. Então o que a gente quer? A gente quer que essa taxa de glicose que tá lá em cima, ela é baixa pra níveis normais, pra níveis na faixa que a gente considera como adequadas para os pacientes diabéticos. Pra quê? Justamente pra gente diminuir o risco de complicações que estão associadas com essas altas taxas, né? Risco de perda visual, risco de perda da função renal, ou seja, precisar de alisar, risco de infarto. Então tudo isso a gente quer fazer com que essas taxas diminuam. Então, em alguns casos, em alguns momentos, é preciso a gente usar insulina, pode ser que o paciente use só durante um período pra uma melhor compensação, outras vezes é importante a gente usar insulina pra sempre. Então, isso tudo você vai fazer avaliação com o seu médico. Então existem medicações que emagrecem, então a gente adequa essa medicação a um paciente que tem um excesso de peso, existem medicações que levam a um aumento de peso, então pra um paciente que tá mais magrinho, a gente dá preferência a essa medicação. Então, o seu endocrinologista vai conhecer melhor qual tipo de medicação mais adequada pra você, né? E quanto a vida que deve ser levada pra prevenir, pra evitar que o diabetes... É, então assim, uma vida ativa, com uma atividade física, com uma alimentação saudável, com baixo índice, com alimentação diminuindo os carboidratos, doces, excesso de massas, Então, uma orientação é rica em frutas, verduras, legumes, bastante fibra. Então, tudo isso vai ser necessário pra gente evitar a doença. Lógico que algumas pessoas vão ter por conta de vários fatores que estão associados, principalmente fatores genéticos, mas quanto mais a gente puder evitar a doença, né? Então, ou que ela venha, se ela vier, ela vier numa fase mais avançada de vida, melhor justamente pra gente evitar essas complicações crônicas, doenças decorrentes dessa doença que é tão comum hoje em dia. E complicadíssimo, hein, gente? Pode trazer complicações importantes. Doutora Vaniane, muito obrigado por ter vindo aqui ao Jornal do Piauí. Eu que agradeço. Obrigada a senhora, todos do Hospital São Marcos. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí.